Eu não sei do que me domina E mesmo assim Não penso em me livrar No fascínio de alma gira Você constrói o seu lugar O amor sem Deus Me levando a ver Onde ninguém mais Criou raiz O amor onde fez Fez em seu caso Leu a roda das estrelas Esse abraço se fez um ciclo Que não tem fim E ninguém mais E o raiz O amor onde fez Fez em seu caso Leu a roda das estrelas O amor O amor onde fez O amor onde fez O amor onde fez O amor onde fez Fez em seu caso Amém. Amém.